Bora G.C. Vai balançar! Vai balançar! Vistidinho azul do sem razão É só chegar, amém? Tava pensando em te encontrar Sair na madrugada em tudo que é malado Certeza que em casa você não tá Me diz onde é a vibe Me chama no WhatsApp Tanto que vou pra cima Fala que eu jogando o clima Chama logo todas as suas amigas Vai pegar fogo Hoje a balada pega fogo Pode vir que eu tô no jogo Querendo te encontrar Tô na pista louco pra te namorar Eu tô levando um parceiro Chama a amiga pra empatar Amar um esquema Que eu já tô no esquerda Aqui no barzinho Na portinha da facul E no Instagram Que você tá de vestidinho azul Amar um esquema Que eu já tô no esquerda Aqui no barzinho Na portinha da facul E no Instagram Agora o saco sem razão Vem Tava pensando em te encontrar Sair na madrugada em tudo que é malado Certeza que em casa você não tá Me diz onde é a vibe Estão no jogo querendo te encontrar Tô na pista louco pra te namorar Refrão bem facinho É só chegar Bem assim Vem Vem Arma um esquema Que eu já tô no esquerda Aqui no barzinho Na portinha da facul E no Instagram Que você tá de vestidinho azul Vem Arma um esquema Que eu já tô no esquerda Tô aqui Arma um esquema Aqui no barzinho Na portinha da facul Vem no Instagram Vem no refrão Arma um esquema Que eu já tô no esquema Aqui no barzinho Na portinha da facul Dá pra lançar Que o senhorzão Vem Oi, oi, oi 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 É assim, né? Esse vestidinho Vou te contar uma coisa, hein? E abusa o seu sonho E oi, 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 oi Vamos sair Beleza É isso aí, vamos bater palma aqui Show de bola, que clima, hein É isso aí, iniciando mais um barzinho da Nova Metrô Agora com a rapaziada do Sem Razão Gregory é de companhia aqui É isso, estamos juntos, hein Fazia um tempão, né PGU Alguma coisa a gente conseguiu colher daquilo, né Com certeza, a gente fez várias amizades aí E tu vê que vem durando bastante tempo Isso aí Eu quero agradecer a todos que estão compartilhando Compartilhem, estamos começando mais um barzinho da Nova Metrô Um pouquinho atrasado Um pouquinho atrasado, mas é que hoje Hoje estamos sendo Jack Bauer, né Maurício Hoje foi de verdade, né Hoje foi de verdade Hoje foi de verdade, começamos pela parte da manhã Com diversas entrevistas lá Com a rapaziada E depois, na parte da tarde, teve o acústico A estreia do acústico lá No nosso novo estúdio Agora estamos aqui E a festa não para, de jeito nenhum E nada fácil, né Uns detalhezinhos pequenininhos Que vão atrasando Um problema que nunca deu Uma coisa que nunca deu problema foi a live E até hoje, até a live hoje Resolveu dar problema É isso aí Mas isso não pode derrubar a gente, né Daqui a pouco tem Sem Maldade, rapaziada Já está aí Está aí, Jonas, Léo, todo mundo aí já Daqui a pouco tem Léo Assis também aqui com a gente Daqui a pouco tem Para de Caô Pessoal que está em casa Comemorando aí a vitória do Gremista, Gregor Graças a Deus É, mas o Ed não é, né Não, o Ed não O Ed estava Estava triste Secando Não, o Ed está louco, cara Queria sentar na frente da TV ainda É Pessoal aí que está em casa Vem para cá E assim está começando Esse grande projeto Toda terça-feira Barzinho da Nova Metrô Uma roda de samba aqui Em Porto Alegre Trazendo grandes grupos O grupo Sem Razão É de Caxias do Sul Vieram para o Barzinho Vão voltar para Caxias Vão voltar para Caxias Mais ou menos É Mais ou menos Nós vamos ter que curtir Todo o esquema do Barzinho Que não é só a live, né Acontece várias coisas É um grande evento Estou na terça-feira, né Isso aí Maurício, lê para a gente os recados aí Aí, ó O Bruninho Malakias Está ligadinho Salve, rapaziada Salve, Bruninho Cássio Moura Rondônia na live Alô, Rondônia Que isso Olha onde estamos chegando, hein Quem mais aqui? Raul Santos Alô, Ed Abraço Aí, ó Vacaria Está aí Camila Dalla Está ligadinho também Alex Ortiz Ava Aí Mais é samba, é tudo Fabrício Chefe é chefe Nosso parceiro Hoje não deu para ir Mas na próxima A gente está aí Ele e a esposa dele A Valkyria Alex Ortiz Achei que era o grande Alex Bagé Cantando Baita som Aí, que legal Aí Uma galera aqui Rafael Jander Também ligadinho Pessoal vai compartilhando aí Várias Participações Hoje aqui O grupo Sem Maldade de Santos Passou o dia com a gente Hoje lá na rádio Léo Assis Esse parceiro Também vai estar aí Cantor do Rio de Janeiro E na sequência A partir das 23 23 e 10 Roda de Sama Com Para a Dica O Gregorio Antes de começar Apresenta a rapaziada Aí pra gente Claro, vamos lá Vamos lá Apresentar o nosso time Que já faz um tempão Que a gente está junto Na caminhada Isso aí Vamos apresentar primeiro O sorriso mais bonito De Caxias Aqui Aonde? Vini Pauletti Mais conhecido como Vini do Direct Mentira Que manda no Instagram Tem uma serra Nessa aqui Nosso Reco Reco Vini Pauletti O Ed Todo mundo já conhece O Ed com esse cabelão Cabelo novo Está mais branco que nunca Cabelaço Na percussão geral E aí os nossos músicos De apoio Queridos Irmãos Que estão com a gente Em tudo que a gente Inventa Eles estão Na parceria com a gente Estão apoiando Cezinha Percussão Grande Lênon Do Pandeiro Nosso maestro Gessé Alô Gessé Hugo Pezão Alô Dani do Cavaco Meu compadre Esse aí faz Antes de começar O Sem Razão Ele já dava ideia Do Sem Razão Então ele está Antes que os Que os fundadores E grande Yuri Silva Aqui no No sax E nos locais Com a gente Que legal É isso aí Esse é o grupo Sem Razão De Caxias do Sul Rapaziada Faz um grande evento Abre diversos shows E vocês abrindo os travês Rodriguinho É Mais de 30 Já que a gente abriu Mais de 30 Mais de 30 shows nacionais Que isso O que a gente vai apresentar aí Depois eu queria saber As novidades Trouxeram CD Não Cara a gente trouxe Alguns CDs A gente trouxe também Um copinho Lançamento de verão Quem quiser um copinho E dá um grito aí Viu Vi vocês no botequim também Ou estou errado A gente fez 3 botequins Do Maurício Muito legal É uma visibilidade bem boa Que a gente acaba tocando Em várias cidades do estado E a galera Sempre recorda Viu vocês lá Até porque foi Um deles foi um botequim Especial na praia Na praia Eu me lembro E foi um outro botequim Especial em Gramado Que foi na Serra Então são dois bem temáticos Assim que marcou bastante Legal Os guris estão na mídia Né Papito Aproveitando aí o gancho Que a gente falou do PGU Através do PGU A gente pôde ter um contato Né E eu tive a oportunidade De participar de um evento Da Rapaziadas Me convidaram É Fico muito feliz Foi até Caxias Foi até Caxias O que a gente sempre fala Foi um projeto Que pra mim Deu muito certo Muito certo Porque a gente pôde conhecer Músicos que a gente De repente já conhecia Mas não tinha O contato direto Então Tá aqui a prova Né Com vibração Sem razão E diversos outros grupos Que começaram a fazer Participação um com o outro Gravar junto Então acho que foi Uma parada bem positiva Que pôde unir todo mundo Né É E o pessoal aí Que tá se perguntando Mas o que que ele Que diabos é PGU Pagode Gaúcho unido Um projeto criado Em 2014 Pelo Nardes do Zoeira Paulista Sambatri Cadinho Senzala E Gui Pura Cadência Isso? Isso aí Vamos de som? Vamos lá Bora lá Fazer um sonzinho mais Mais da antiga Pra galera curtir com a gente Te vejo Te vejo Me olhando Com um jeitinho diferente De quem quer ficar A me provocar Falando Segredos Para ligar ao seu lado É pra eu notar Que nem ela puder Que nem ela pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me manda um recado Que eu quero seu beijo Não dá mais pra aguentar Não, não Que nem ela pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me manda um recado Me manda um recado Que eu quero seu beijo Adorando com um jeitinho diferente De quem quer pecar a me provocar Falando segredos Para me engarrar ao seu lado É pra eu notar Quem dera pudesse ficar com você Isso aí! Opa! E manda um recado que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar, não, não Quem dera pudesse ficar com você Deixa o chão acabar que eu vou E manda um recado que eu quero o seu beijo Isso aí me ajuda, vem! Então vem! Se eu ganhei bem, se eu vou até o céu Ai, ai, ai Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganhei bem, se eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganhei bem, se eu vou até o céu Ai, 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 ai Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha em seu gosto sou eu Seu pretendente Se as subidas não te cansam sou eu Que te carrego sem você perceber Consentemente Eu te mostro uma verdade no mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade eu sei Vai te tocar a luz do amor Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos E você seja feliz, feliz Seja feliz Eternamente Vem Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos E você seja feliz, feliz Seja feliz, seja feliz Eternamente Eternamente Eu hoje estou tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis ter Será que isso é meu castigo Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Adoro a minha namorada É minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Sempre digo que a amo, meu bem Eu nunca digo isso pra ninguém Mas se estou com a minha namorada Eu digo também Pra ter as duas paixões Não tem jeito Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem E digo a verdade E só tenho apenas um espaço no meu coração Pra ter as duas paixões Não tem jeito Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem E digo a verdade E só tenho apenas um espaço no meu coração Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto te dizer Eu tô parado aqui pensando Onde é que anda você Será que você está na minha Eu sei lá O que você quer Sou topante, cadeirinha Tudo bem Seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei Falei nada Tantas vezes que eu te perdi Perdi nada E se pensa Que a dona da verdade Não é nada E agora Acha que é feliz Quem sabe só tua voz Mas que você tem razão Mas quando a gente se ama É um show Parece que o amor da gente Recomeçou E a gratidinha aumenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou Se não muda de assunto Porque a gente não tá junto E se não são coisas do amor Jubilão, tchau Jubilão, tchau Jubilão Jubilão Jubilão, tchau Jubilão, tchau Jubilão Jubilão, tchau De Caxias do Sul Vocês olharam o jogo no ônibus? A gente assistiu aqui A gente já veio cedinho aqui Pra não perder o jogo, né? Deus do livro É, hoje teve o jogo do Grêmio O Grêmio ganhou na prorrogação De 1 a 0 O do Everton E amanhã tem o jogo do Real Madrid A gente vai torcer tudo Pro Romarinho amanhã Todos O Romarinho vai deitar Bora o Romarinho É isso aí Pra não pegar o Real Madrid Na final Sábado Sábado a final? Sábado a final Acho que é sábado de tarde, né? Bacana Mandar um abraço então A todos que estão compartilhando Hoje é o lançamento É bom falar isso Depois eu pedi pro Israel Israel, vê se você consegue Pra gente um CD Pra gente mostrar aqui na live CD Pagodão da Nova Metrô Hoje é o lançamento Estamos fazendo O lançamento aqui E quinta-feira Vamos estar na Esquina Democrática Fazendo o lançamento Aberto ao público Pessoal quiser chegar lá Levar o seu pra casa Compre o CD do Pagodão da Nova Metrô Ainda ganha o copo Personalizado da Nova Metrô Um grande projeto CD que traz o Zoeira Traz o Pura Cadência Traz Louca Sedução Com música inédita Traz Samba Tri Enfim Fina Batucada Então hoje é o lançamento Estão frisando né Quinta-feira Vamos parar o centro lá Quinta-feira Às 15 horas Já chegamos na Esquina Democrática Saímos de lá Só às 22 horas Roda de Samba Com Fashion Week Junior Paixão Experimenta Me ajuda aí Sem limites Todo mundo A maioria da galera Que tá no CD Vai comparecer lá Vamos dar uma passadinha Vamos lembrar A antiga extinta Que até hoje Eu não acredito que fizeram isso Com a metrô Que fazia muito isso A extinta metrô Fazia muito isso Estamos aí né Vamos ler os recados Caramba Muito recado Vou tentar ler Alguns aqui Gregory Meu ursinho Ted Ui Quem que mandou isso aí Quem que mandou isso aí Isso aí é mentido Maurício A Josi Rafael Meu ursinho Ted Não Nem vou falar E o O Ed É o belo Da percussão É Juliano Juliana Lourenço Manda beijo Para Campos Goia Tacazes Caramba Brenda Marques Canta Ferrugem Por favor Dolguinha Rodrigues Refém Do Dilcinho Jefferson Santos Muito bom Fabiano Oliveira Parabéns queridos Valquíria Chefa Só música boa Fabiano Oliveira Maravilhoso Show de vocês Daniela Marcelo Rosa Do Samba Do Samba E aí A gente tem o Ed Que é um editor Lá da página Resenha do Samba Quem não conhece A página Resenha do Samba Bora curtir Página Resenha do Samba Você está com quantas curtidas Já Ed? 150 mil 150 mil curtidas Quero mandar um abraço Para o Pig Da RRD Mandar um abraço Para o meu parceiro Leandro O Ademar O Ademar O Ademar O Ademar é uma figura O Ademar É amado e odiado O Ademar Mandar um abraço Para o Leandro Brito Que fez uma entrevista Com o Mumuzinho Lembrou da rádio Lembrou do Resenha Lembrou do RRD Grande parceiro Está fazendo um trabalho Fantástico também O Leandro Brito Lançou ontem A entrevista Falando da Rádio Nova Metrô Muito bacana Com o Mumuzinho É a segunda parte Ele lançou ontem Deixa eu mostrar aqui Está aqui o copo Pessoal Aí o pessoal Que está aqui já no barzinho CD Pagodão Da Nova Metrô Que traz Samba Trí Louca Sedução Bem à Vontade Canoa Xande Monteiro Ex The Voice Ex De Jeito Novo Sem Limites Dá de 10 Experimenta Fina Batucada Traz também Pagode A Junior Paixão Juninho dos Santos Grupo Vibração Pagode Fashion Week Novo Estima Pura Cadência E Zoeira E logo logo está saindo Na edição 2 Vamos conversar com o Sem Razão Tem que estar presente Nesse CD Estou faceiro Já que eu vou ganhar um Boa boa Então está aí Pontos de Venda Bancas de Revista E Salões de Beleza A gente está fazendo a distribuição A partir de amanhã E na porta do barzinho Aqui Quem comparecer aqui Pode adquirir o seu ali Bem na entrada Na portaria Que bacana Que copo massa Ficou legal né Que isso Mulherada pira 20 horas 46 minutos Esse é o barzinho Daqui a pouco O Ed vai chamar Rapaziada do Sem Maldade Daqui a pouco Tem Léo Assis Aqui com a gente Também Rapaziada compartilhando Mano um abraço Para o Roberto Do Pagodeando Faz um trabalho fantástico Vamos lá de som? Vamos de som Vamos relembrar mais um pouquinho Então Aquela versão gostosa Sem razão Vamos fazer daquele jeitinho Não sei o que é que falta Pra esse amor dar certo Será que eu errei Em te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama Não satisfaz Amar como eu te amo Até que eu não queria Mas o que eu vou fazer Se não tem solução Brigar com quem te gosta Assim é covardia Mas vença por ser Irmão do coração Parece que às vezes Fico de mentiras Atrás de ilusões Que não tem nada a ver Eu sei, eu sou teu chão Teu ponto seguro Eu vejo tudo isso E você não vê Você não vê Eu não ligo O que os outros falam Me arrependo Só do que não fiz Nesses casos de amor O coração É quem diz Eu aceito Todas as suas crises E fingo que acredito No que você diz Mas quando a gente ama Eu sou feliz Feliz Quando a gente ama Eu sou 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 feliz Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Ouve essa canção Ouve essa canção que eu te fiz O meu coração tem no X Pra deixar-me claro o que eu quero Preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser Se você quiser bem feliz Se você quiser bem feliz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Com o amor Te namorar Te conquistar Te namorar Te conquistar Te conquistar Pelo nosso Ligas só se jogava Te namorar Te conquistar Adivinha o que eu quero Adivinha o que eu quero Com você Essa aí é pra todo mundo cantar o jantinho, hein? Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Ah, te vejo nos meus sonhos tão carentes, tão carentes, vem Porque você não cola do meu lado Esquece os crimes todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Pare de dizer, tá tudo errado Deixa eu logo ser teu namorado Agora quem souber cantar com a gente Ajuda sem razão, só guia não é frão, vem Sorria que eu estou te filmando O seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor Não quero ver você Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração pra gravar O seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor Não quero ver você Sem razão Sem razão Relevando os travessos Na nova metrô Beleza Isso aí Vai vir a palma? Que isso Dá uma cara Dá uma cara Hein, Amado Dá uma cara O sax Dá, né O Amado O Fio tocou sax também É Aí não Só no baixo Contra baixo Casa cheia Casa cheia Queria Queria saber Quem é que está de aniversário hoje Eu sei que tem alguém de aniversário hoje aí Quem é que está de aniversário hoje aí, ô Maurício Sabe quem é que está? Hein, Tati Hein, Tati Quem é que está de aniversário hoje aí? O nome Eu, eu Tá lá ela Eu Hã? Tá aí ela, aquela da foto É, aquela da foto e o nome Tá aí Aí É o Jéssico, eu acho Tá aí Tudo bom? Tá gostando da festa? Eu adoro Casa cheia hoje, hein Casa cheia Casa cheia hoje Muito bem Tá chegando mais um Aí Parabéns Depois vamos cantar o parabéns Claro, claro Depois eu vou fazer assim, ó Quando chegar o Sem Maldade A gente faz o parabéns aí Quando chegar o Sem Maldade A gente faz o parabéns, é? Ah, o grupo do parabéns Aí Tá no repertório, então Fechou Que legal É isso aí Eu queria agradecer a todos que estão compartilhando Como é que tá o áudio aí A gente mexeu na câmera aí Tá bom o áudio? Ai, ai, ai Tá aí, ó Rapaziada Curtindo a gente Curitiba São Paulo Minas Rio de Janeiro Todo mundo curtindo aí Estamos aqui Com o grupo Sem Razão De Caxias do Sul Conhecendo mais um grande grupo Essa Essa é a ideia do projeto A gente conhecer A verdade de cada grupo E a gente depois ficar sabendo Que às vezes acontece isso Júnior Tá bombando o telefone aqui De pedido De contratante Graças ao Barzinho Já aconteceu umas duas, três vezes isso Legal Se Deus quiser, né A gente vai A nossa maior intenção mesmo É levar a música pra galera A gente sabe da tua luta Sempre, desde sempre Pelo pagode, né Muitas vezes no amor Eu acho que Isso aí é o que mais vale, cara A gente saiu de Caxias Quantas reuniões a gente saiu de Caxias Saiu daqui de madrugada pra ir embora Então Cara, acho que a gente só tem que Que colher também Porque a gente planta com o coração Acho que a gente vai colher coisa boa por aí Que legal É isso aí Grande grupo Conhecendo aqui Grande Ed Gente boa demais Esse cara Edinho Silva Conhece o Edinho? Ele é do Do Tirando Onda Tirando Onda Rapaziada De São Paulo Então aí Quer ler pra gente aí, Maurício? Vamos lá Felipe Tavares Tá top o som S o paz Dá um salve pra Curitiba, Junior Belo Opa Braço pra Curitiba Tá aí Camila Dá lá Meu amor é lindo Obrigado Aê papito Viu só como não é só de um signo no chão? É assim papito É Quem mais aqui? Ah, ela aqui é pretexto, né? Dedicar pra ela Não vai poder negar, né? Depois eu canto pra ela Ai, ai, ai Fabiane Oliveira Lindo copo A Fabiane gostou do copo Aí Fabiane Se for aqui da região É só comparecer aqui No Boteco Tchê Rogério Augusto Manda um abraço pra turma da AGM Em Ayambi Alô AGM Luiz Pedro Manda um alô pra Viamão Alô, Viamão Opa Tudo nosso Priscila Manda um abraço Pro Serra Espírito Santo Alô, Espírito Santo Espírito Santo Bento Gonçalves Todo mundo curtindo a gente Estamos chegando, hein, Junior? Que legal, cara Que legal Legal mesmo De todos os cantos do Brasil Aí, ó Cachoeira do Sul Paulo Ricardo, ó Só curtindo de Cachoeira do Sul Dália, Fabrício Chefe é chefe Tá aí Muita gente conectada E a primeira dama aí Pedindo música Queria falar aí do Vocês estão lá no A única casa que eu conheço É o tal do Boteco do Luizinho Bar do Luizinho A gente tem um semanal Bar do Luizinho Nas quintas-feiras A gente faz um pagode anos 90 Alô, Buiu Alô, Buiu Tamo junto, hein E agora o Bar do Luizinho Inaugurou uma casa nova Em Bento, Gonçalves Oh, legal Top, hein Sensacional, cara É demais mesmo A gente faz toda a quinta-feira Nosso pagode lá em Caxias No bar do Luizinho Pagode 90 E dois sábados por mês A gente faz também Um pagode daí Pra nossa cara No sabadão do Luizinho lá Que legal Que legal E a gente tá com Com vários projetos aí também Tem outras casas Que a gente toca bastante O Labarra lá em Caxias Agora domingo A gente vai fazer Nosso projeto tardinha Lá em Lajeado na Spritz Que é uma das maiores Casas do estado, né E tamo rodando bastante por aí Que legal E algum de vocês aí Torce pro Juventude Caxias Ou não tem isso? Ninguém Caxias Beneldo Cavaco é Caxias É o Caxias Peroni É o Peroni Só soga o chão Diz ele Só soga o chão E quando joga o chão Rapaziada Vamos fazer um som E vamos chamar o Léo Assis aí? Vamos sim Vamos sim Vamos lá Vamos fazer um som aí Então Vamos chamar Vamos fazer o jogo 20 horas 57 minutos Vamos fazer uma música Depois quando parar A gente chama o Léo Assis O Léo Assis senta aqui com a gente Depois a gente chama O Sem Maldade Beleza? Show de bola Vamos lá Olha A chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tá um chocolate quente Olha Tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te presto uma roupa minha Te vi que nem vai precisar Olha nos meus olhos Lê na minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro Eu vou Lá fora temporal Olha nos meus olhos Lê na minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro Eu vou Lá fora temporal Vamos cantar Olha A chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tá um chocolate quente Olha Tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te presto uma roupa minha Vamos sem razão Vem juntinho Vem Olha nos meus olhos Lê na minha mente Lê na minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Energia surreal Energia surreal Aqui dentro Eu vou Lá fora temporal Olha Olha nos meus olhos Lê na minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro Eu vou Lá fora temporal Lê na minha mente Tô no mesmo lugar Tenho as mesmas manias Ainda dou um depois Que clarear Qualquer hora vai lá Depois do meio dia Vai notar como a casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de vazio abrazador Cheia de me ver e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica feio sem você Vira água e sal Vira água e sal Vira água e sal Vira água e sal Qualquer sabor Ela tá com a nossa vida De novo De novo De novo Outra dor Outra vida De novo De novo De novo De novo Grupo sem razão Misturadinho Já está incluso em elogêcer Sabe, sou um cara não pediu muito da vida E já me enganando com um pouco de atenção Você só pensando em ir pra parra com as amigas Eu no Netflix, seu cachorro e o colchão E tem muito espaço, tá faltando alguém Nessa situação já virei refém Preciso de alguém que me decalou E a noite agarradinha só contira o amor Pra esquecer a vida, filme um comigo Cobertão de orelha, sem papo de amigo E quando a luz apaga Aí a gente vai deixar rolar Pra esquecer a vida, filme um comigo Cobertão de orelha, sem papo de amigo E quando a luz apaga Aí a gente vai deixar rolar Sem razão É isso aí Muito obrigado Maurício, leia os recados Grande me porto Que isso, é assim papito Edson da Cruz Show rapaziada Bira Junior também, ligadinho Alô Bira Compositor aí que tem músicas no CD do Sem Razão Edson falou aqui, toca Vamos Armar É a música dele? É a música dele Vamos armar Saiu aqui de casa, diz ele aí Tá aí o Junior Cláudio também Muita gente conectada aqui Através da live Junior Vamos chamar o Léo Assis aí Alô Léo Assis Alô Léo Chega mais Aqui ó O récord É isso aí o pessoal que tá acompanhando a gente Compartilhe Esse é o barzinho da Nova Metrô Semana que vem Semana que vem tem grupo Experimenta e Estilo X Diretamente do Rio de Janeiro Estilo X Cheguei E Experimenta Tá aí o Léo Assis fazendo uma jornada Hoje é que bauer hoje hein Pô nem fala cara Nem fala Hoje foi de verdade Tive que colocar um de paladrapo aqui ó É? No olho pra... Se não... Léo Assis cantor do Rio de Janeiro tá aqui Chegou hoje em Porto Alegre Participando da entrevista Participou do acústico da Nova Metrô Agora tá aqui no barzinho Daqui a pouco vai tocar com o Para de Caô Que já tá aí também Já vi a rapaziada do Para de Caô aí Para de Caô Isso aí Isso aí Se apresenta pra rapaziada aí Léo Então galera Como o Belo já falou Sou o Léo Assis Tô com a carreira aí no início de vida né Venho há dois anos Galgando isso aí E como vocês sabem É a pedreira Mas é isso aí A gente tem que fazer o coração Com amor E na humildade Eu creio assim É chegar Saber chegar Saber sair E Papai do Céu faz o resto Isso aí Léo Assis Cantor que chegou Como falei Chegou em Porto Alegre Hoje lançou um trabalho Produção do Dinho Dalmas E veio aqui apresentar esse trabalho Daqui a pouco tem Sem maldade aqui com a gente Quer pegar um retorno aí Pega um retorno aí Léo Para a gente fazer Bacana Olha aí ó Tá legal mas a bandeira atrás Estraga a live Aí a bandeira atrás Tá representando Se tudo der certo Se tudo der certo Sábado Agora que eu vi Se tudo der certo Sábado Grêmio campeão do mundo Big campeão do mundo aí É o seguinte né Vai acontecer É a última esperança Eu conversei com um amigo meu A última esperança dele É o Cristiano Ronaldo né Tipo Ele já depois Já trocou de camisa Mais de dez vezes né Porque ele não tava conseguindo Torcer pro time dele E agora ele é a última esperança É o Cristiano Ronaldo Já tem o meme aí Do Cristiano Ronaldo Com a camisa do Inter Rodando aí Eu postei né Então é o seguinte Tá todo mundo depositando A confiança no Cris Igor Soares Ligadinho Deixa eu mandar um abraço aqui Pro O recado da Liliane Deixa eu reler o recado dela aqui Liliane Silva Tá aí Manda um beijo pro Zé Que por motivos maiores Não pôde vir hoje aqui Grande Zé Pra bandida A pecadora Que tá curtindo a gente aí também Que legal Deixa eu falar aqui Que o Zé É o nosso parceiro comunicador O Zé Ficou doente hoje de tarde Não conseguiu comparecer no acústico Não veio hoje no barzinho Mas tá bem aí Tô falando com ele aqui no Ates Tá bem É Tudo certo Tio dele tá aqui ó Pra falar que o tio dele Tio do Zé tá aqui Bom de som Léo Vambora O que que a gente vai fazer aí Antes de qualquer coisa Eu queria lembrar mais uma vez a galera Galera Não deixa de compartilhar a live tá Porque isso ajuda muito o nosso trabalho Tá A divulgação do trabalho E Isso é muito importante pra gente Não só o meu Mas como Pro trabalho do grupo também Beleza Simbora Vamos lá Vou tentar cantar aí Aqui hein cara Vê se o que restou de voz E agora vem aqui Dizer que vai mudar Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Para Para de fingir Que papelão Já me decidi Adeus Paixão O que eu posso fazer Se você não soube dar O amor que eu sonhei O amor que eu sonhei Sinto mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai tchau E pensa Tchau tchau O que eu posso fazer O que eu posso fazer Se você não pode dar Se você não soube dar O amor que eu sonhei Se eu posso deixar Eu vou partir Eu já me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai tchau E pensa Eu bem que te falei Por favor não Brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida Sem você não faz sentido Mas parei Parei com você Não posso perder tempo Com alguém que não me faz bem Desisti Faz tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem Consegui E agora vem aqui Dizer que vai mudar Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Para Para de fingir Que papelão Já me decidi Adeus Paixão O que eu posso fazer Se você não soube dar O amor que eu sonhei Sinto mas vou te deixar Eu já me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai tchau E pensa Tchau, tchau O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto mas vou te deixar Eu já me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai tchau E benção Não deu moral Tchau É isso aí O clima é esse Tá legal hein É isso Vamos bater palma aqui Pra rapaziada Muito bom Vamos embora Vamos lá Já pedi Vem comigo assim ó O sol Sentindo a boca molhada Dando beijo saboroso Carregado de açúcar Tudo que eu sonhei Pra mim Pra mim Pra mim Estrela maior Que nos guia Mas nosso amor fortalecer E a parte melhor do dia É tomar banho com você Mulher Com você Saboado Todos os apaixonados Se beijando e namorando No chuveiro A gente trouxe a voar O calor do pai vem A mente voa E a mão desliza o corpo inteiro A gente trouxe a voar A água cai e vai levando Mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer De prazer A gente trouxe a voar 22 apaixonados Se beijando e namorando No chuveiro A gente trouxe a voar No calor do pai vem A mente voa E a mão desliza o corpo inteiro A gente trouxe a voar A água cai e vai levando Mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Mas mereço acordar Com seu sorriso Iluminando o meu viver Toda manhã Com o brilho do sol O sol do sol Senti tua boca molhada Tanto peixe saboroso Carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim Estrela maior que nos guia Faz nosso amor fortalecer E a parte melhor do meu dia É tomar banho com você, mulher Com você, tem Dois saboados Feito dois apaixonados Se beijando e namorando E a gente trouxe a voar E a gente trouxe a voar A água cai e vai levando Mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Nosso banho de prazer E a gente trouxe a voar Prazer Lalaia 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 Que isso, beijinho Lalaia 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 Já preparei aquela boeira Cheia de chuva Só pra mim e pra você Lalaia 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 Quem quiser depois Um CD meu Eu trouxe alguns CDs ali É só pegar comigo Valeu? Boa, boa Que isso, beijinho Ô, Maurício E essa banda aí? Que que é isso, hein? Em cima, hein? Bicho, pai Em cima, hein? Tiraram em cima, mano Rapaziada afiada, hein? Deus, guritão Afiado demais, pai Desculpa aí Desculpa, desculpa Desculpa Ah, meteram uma boleiragem, né? Meteram Foi mal Desculpa aí, desculpa aí Estou perguntando pro maestro Vai ser todos assim A gente Eu e o Junior Sempre estamos falando Sobre música e tudo mais A gente gosta de ver assim Quando a banda vem alinhadinha, né? Sim, claro Rapaziada Tudo na mesma sintonia Na mesma sincronia Viu o Léo Viu o Gregory Uma das preocupações Da Rádio Nova Metrô Quando escolhe um grupo Pra fazer o barzinho É ter uma cancha Porque estamos atingindo Em cada live Atinge 70, 80 mil pessoas E é muita gente Então a gente Cuida muito Quem Tá atuando na noite Quem Não vive na música Mas está tentando Leva a sério E é a única Seletiva Da Rádio Nova Metrô Porque tem muitos grupos Querendo participar do barzinho Mas Não bota a cara na rua Que é a frase Que a gente vem falando Hoje o dia inteiro, né? Bota a cara no sol Não bota a cara no sol Senão não acontece, né? Senão não acontece Quem não arrisca? Ô Arrasou o Léo Ô Maurício Me ajuda nos recados aí Vou tentar aqui Tá bombando aqui Tiago Mauro Léo Assis O garoto tem futuro, hein? Alô, Tutu Te amo, moleque Tati Lima Arrasou o Léo Assis Paulo César Rapaziada Boa Está aí, Júnior Carla Nogueira Boa noite, rapaziada Opa, é a mãe A mãe de Sarará Está aqui, ó Giancarlo Está top Salve Para Sicília Via mão Romário Silva Pagodão Muito bom Edilis Maria Vocês são demais Beatriz Maciel Top Marcelo Santos Pagodão Top demais Elisângela Santos Abraço Para o Zé E melhoras O Joe Eber Está ligadinho aqui Falando que está muito bom também É isso aí Deixa eu falar de novo aqui Do CD Pagodão Nova Metrô Está sendo vendido hoje Hoje É o lançamento do CD Pagodão na Nova Metrô Doze reais Pessoal compra Leva o copo E as vendas vão ser Nos salões de beleza Estúdio Babu Estúdio Tyson Estúdio RB E também nas bancas de revista Do Centro E da Azenha Por enquanto Isso aí E lá no estúdio também No estúdio da Rádio Nova Metrô E aqui também, né Aqui no barzinho Toda terça Vai ter venda de CD também É isso aí Agradecer a presença de todos A nossa parceira A nossa colega A Débora Está aí também Débora Aguirre Nova integrante da Rádio Nova Metrô Agradecer O Pará de Caô Já está aí Todas as amarelinhas Já chegaram aí também Israel Scarabrilote O Israel Amado Toda a equipe Os dançarinos aí Do Equipe Tans Tass Equipe Tass Tans Está aí Está aí Legal Dênis Está aí Ligadinho Legal Que legal Rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos fazer mais duas músicas E chamar o Sem Maldade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então Vamos cantar Canta aí Canta aí É o nosso convidado Dá o maior Dá o maior Dá o maior Passei a vida inteira Procurando alguém como você Nunca imaginei Que um dia fosse me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Mas chegou Acabou A galera tá cantando, pai Vacilou Terminou Por quê? Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis outra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu já vi É, Vertão É, Vertão Tamo junto, Maninho Por quê? Porque isso aconteceu O que aconteceu comigo O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai Voltar Sinto muita tarde Fatalmente Eu não tô legal Essa noite quase não dormindo Essa noite quase não dormi Tá custando pra fechar cair Que você não vai voltar pra mim Que você não vai voltar pra mim Tento Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até ouvir Tua voz Tua voz Na cabeça passa um filme Tua voz na cabeça passa um filme Tua voz na cabeça passa um filme Sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você A vontade Chega a ser loucura A vontade Chama por você Por você E eu Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até ouvir Tua voz Na cabeça passa um filme Na cabeça passa um filme E sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Por você Por você Por você E eu Tento disfarçar Que a saudade invade Chama por você Por você Por você Tento disfarçar Que a saudade invade voar quem chamas por você por você canta muito canta nada estou estudando e vou chegar lá é assim papito é assim papito como eu costumo dizer, inédito esse moleque é inédito ficou demais é mais um acústico um acústico não, um barzinho é mais um barzinho como a gente está já no automático a gente confunde acústico, entrevista ou é barzinho se tivesse ensaiado, imagina como se ficasse se ficou assim desse jeito, sem ensaiar sentar aqui e fazer doideira a gente aparece lá pelo Rio também fazer umas lá essa conexão, está falando aqui tem uma mensagem o Léo é de lá o Léo é de queimados, né Léo? sou, sou de queimados está morando aonde agora? hoje eu moro no recreio recreio trabalho na marra aí então Léo, passa aí pra gente as redes sociais então galera se o pessoal quiser conhecer meu trabalho pode procurar em qualquer plataforma digital só colocar Léo Assis álbum quando sentir saudades tá minhas redes sociais é só colocar Léo Assis facebook instagram arroba Léo Assis ponto oficial só colocar Léo Assis que vai me achar que legal beleza? e já tem no no Spotify isso, no Spotify em todas as plataformas digitais as músicas estão que legal disponíveis é isso aí vamos chamar então agora o sem maldade vem que vem sem maldade vamos lá sem maldade alô sem maldade bora cantar parabéns vem pra cá cantar parabéns ficamos apostos aqui fica aí fica aí vão vir no no Assis fizeram o encontro aí isso aí sem maldade daqui a pouco rapaziada de Santos chegou ontem em Porto Alegre também fazendo um grande projeto lá e chegaram aí já participaram da entrevista participaram do acústico e agora estão participando do barzinho aqui com a gente rapaziada boa posso aproveitar pra mandar pra galera curtir o nosso Face aí o Instagram tudo aí manda aí grupo sem razão Caxias aí no Facebook é arroba sem razão oficial o nosso Instagram também tem o nosso CD lá pra baixar nossa música nova de trabalho vestidinho azul com clipe areia também no YouTube no Spotify todas as plataformas vocês já lançaram quantos CDs já? a gente lançou um CD agora a gente tá já tá preparando o segundo segundo CD a gente lançou essa música vestidinho azul que já é não tá no CD e ela é a primeira música de trabalho fora o CD com clipe e tudo e agora a gente tá vocês lançaram o CD uns dois anos atrás um ano passado foi em 2015 um EP né isso um EP com seis músicas participação do Salgadinha participação do Salgadinha e agora a gente tá com uma música aí que se chama Vamos Armar que é a do do Beer ali que vai ter participação do Juninho PC um clipe bem legal que a gente vai gravar já dá pra fazer ela hoje? cara acho que até sai né que a gente não nem sai né vamos fazer então vamos fazer então aí Jonas já estou devidamente instalado Júnior boa noite Jack Bauer Jack Bauer hoje hein hoje foi hoje foi punk mistura de Jack Bauer com MacGyver botando a cara no sol botando a cara no sol né meu pai não pode se esconder não se apresenta pra gente aí ô Jonas uma boa noite a todos vocês somos o grupo Sem Maldade diretamente da Baixada Santista terra de Neymar terra de Robinho vamos que vamos levar um pouquinho desse pagode pra vocês aqui rapaziada é o veneno aqui meu pai o tio meu irmão meu irmão muito bonito bacana muito bonito faz tempo que eu não vi um negócio desse aqui meu pai então vamos vamos começar vamos começar então já a galera já tá já compartilhando a minha parada lá pra galera ver e vamos que vamos vamos começar com essa aí pagodinho pra churrasco meu pai só para amanhã agora hein vamos nessa gente vamos firmar esse é o som do tambor Saí pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir só um E junto com meus irmãos Já tô a bangu Bora, Mauro e show! É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo eu vou Na minha dalinha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde mora o amor Fecha comigo, me faz um favor Sente energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadre A nossa oração É o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadre E a nossa oração É o som do tambor É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo eu vou Na minha dalinha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou Eu vou Eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde mora o amor Fecha comigo, me faz um favor Sente energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadre E a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadre E a nossa oração É o som do tambor Sai pra curtir um som com papai do céu Saí pra curtir um som com o papai do céu Saí pra curtir um som com o papai do céu Saí pra curtir um som Saí pra curtir um som Boa noite, gente! Maravilha! Vamos e vamos! É isso aí? É isso aí com batata, né, goberto? 21 horas 32 minutos Esse é o barzinho dessa terça-feira Semana que vem, Estilo X e Grupo Experimenta Vai estar aqui com a gente, alô Baiano, alô Gideon Alô Juan Marcos, alô Rafinha, toda a equipe Vai estar com a gente aqui fazendo um grande barzinho Maurício, tem vários recados aí? Pois é, eu vou deixar pra tu ler porque aqui tá meio complicado A sintonia, eu tô no... Tô conectado, mas parece que eu não tô, às vezes sai Mas deixa eu ler o recado da Sandra aqui que foi bem legal, ó Boa noite a todos Eu, Ricardo e família estamos curtindo o som da rapaziada É o Ricardo, né? Na verdade, não é a Sandra Curtindo o som da rapaziada aí Aí estão todos de parabéns, sucesso para todos Sou de São Paulo, capital Freguesia do O Rádio Nova Metrô, vocês são nota mil Estou curtindo e compartilhando, abraço Que legal, que legal Coisa linda Tem aqui, ó, quinta, vamos estar lá no centro E terça, antes do Natal, vamos no barzinho pra comemorar o Natal com a Rádio Nova Metrô Lembrando, dia 29 tem a festa de final de ano aqui Aqui, sexta-feira vai cair Dia 29, festa de final de ano da Rádio Nova Metrô Vamos estar aqui fazendo um grande evento também Exatamente Deixa eu ver, tem mensagem aqui Fecha na geral Rapaziada top Claudinei Ribeiro dos Santos Leilani Mati A voz dele é belíssima, hein Jonas? Obrigado, amor Marcinho Black curtindo a gente aí também Deve estar bem triste o Marcinho Black É, o Marcinho agora é Cristiano Ronaldo, né? É a última esperança dele É Não deu Isso aí Tinha um recado pra dar aqui? Lembrando, ah tá Daqui a pouco, às 23 horas Tem para de caô E a rapaziada vai estar aqui com a gente Vocês vão estar aqui também, né? Não, vamos ficar aí um pouquinho, né? Roda de samba Coisa apaga as luzes aí A gente sai do ar Roda de samba Até meia-noite e meia Eu acho que hoje não vai até meia-noite e meia, hein Maurício? Hoje vai passar, Papito Hoje vai passar porque o clima tá bom A rapaziada tá esquentando Já todo mundo tomando seu chope Todo mundo tomando a sua aguinha Seu, enfim, seu refrigerante Então vai dar clima Hoje a gente vai até uma, uma e meia Estourando Será? Isso aí O que a gente vai fazer de som aí, Jonas? Posso dar as honrarias, meu compadre? Faz um dó maior nesse cavaco aqui pra mim, meu compadre É que o negócio é assim A gente vem da barraca de praia Aí, meu compadre A gente faz assim, ó A noite madrugou Se fez manhã Eu acordado ainda estou Pensando nela Viver sem esse amor É o verão do meu calor Pois eu não conseguirei Sem ela Quem dera Se ela voltasse para mim agora Se ela voltasse para mim agora Meu coração calento e triste chora Voltaria a sorrir Talvez ela não saiba O que o meu amor ainda espera Fico sonhando acordado a imaginar Ela batendo em minha porta pra ficar E nunca mais E nunca mais Bate E nunca mais Bate Quem dera Quem dera Se ela voltasse para mim agora Meu coração calento e triste chora Voltaria a sorrir Talvez ela não saiba Que o meu amor ainda espera Fico sonhando acordado a imaginar Ela batendo em minha porta pra ficar E nunca mais Bate E nunca mais Bate E nunca mais E nunca mais Bate E nunca mais Essa noite eu sonhei com você Só para amanhã agora, hein E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu Que a amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu tô confuso no que vão fazer Querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer E o nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso no que vou fazer Eu tô confuso no que vou fazer Mas cheio de vontade de me declarar Eu tô confuso no que vou fazer Eu tô confuso no que vou fazer Será que a amizade vai prevalecer Eu tô confuso no que vou fazer E o nosso sentimento vai se libertar Vamos nessa Essa noite eu sonhei com você Meu compadre Meu compadre Tira essa onda aí com a gente, meu compadre Cheguei, cheguei Tô mano, tô mano É tudo nosso? Então vamos nessa Assim bora a gente Lá, 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 lá Mais caminho eu quero ser Uma noite de prazer me faz Querer ser bem Mais caminho eu quero ser Você traz O bem explicável ao meu viver Eu não sou feliz Vem ser Amada emoção Pra ser minha razão Vem ser Minha eterna dimensão Meu céu, minha paixão Vem ser E o meu coração Vem ser Amor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Muito bonito Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vem clavar com aí, meu companheiro Coisa linda O fogo que queima em mim Acende a paixão em você Jamais se viu coisa assim Mistura amor com prazer A gente não cansa de amar Porque nosso amor é coragem Se eu quero você pede mais E o fogo não chega ao fim Sua boca me dá um calor Aí eu não respondo por mim Aí eu não respondo por mim O calor Eu sou mulher, você é calora É tara E essa loucura não para não Nasce de sorte, imagina Nada apaga não É o fogo do nosso amor Vim tentar te dizer Que foi bom ter você É paixão Que me encontrou E veio me dizer Que é você O meu grande amor O meu bem querer A noite é nossa cama É nosso lar Que delícia A madrugada A lua vem pra ver Sem a gente notar Já vai amanhã Já vai amanhecer Foi tão lindo sonhar E acordar com você Vim tentar Te dizer Que foi bom Amém É paixão Isso é boteco, tia, querido Eu me neguei Sei que Vim tentar Vim tentar Te dizer Que foi bom ter você É paixão Pode ver Me entreguei Sem querer Coisa linda Júlio Belo Beleza, beleza, beleza Que pegada, hein? Demais, demais Coisa linda, ficou legal, né? A gente ensaiou Eles foram lá pra Santos E aí eu vim pra cá Uma semana também A gente ensaiou, meu irmão Que pagode A gente tava curioso Pra saber como é que era o show aí Mais ou menos esse clima, né? É isso aí, meu compadre É que a gente costuma Os caras reclamam Geralmente é o cara do pandeiro Que reclama comigo O cara do pandeiro Reclama comigo Tá tudo bem aí, major? Tá bem, tá bem Geralmente o cara do pandeiro Fala, cantor Dá um tempo Deixa eu respirar um pouquinho O chumasco na brasa Acabou que vai rolar também Então, cara Mas é esse clima aí, Júnior É esse clima que a gente gosta De poupa rapaziada Aquela alegria A gente fala de amor Mas a gente é sacana também, né? Legal, cara Esse é o Barzinho da Nova Metó Toda terça-feira Aqui no Boteco Tia A partir das 20h Até as 22h A live Entrevistando sempre Dois, três grupos E a partir das 23h Roda de samba Com Paradecao Semana que vem Dia 19 Estilo X E experimenta Aqui de Porto Alegre Estilo X Do Rio de Janeiro Pela primeira vez Em Porto Alegre E dia 26 Um dia depois Do Natal A gente vai estar fazendo O Barzinho Com o Júnior Paixão Lançando nova música De trabalho Estamos indo atrás De alguém aí Pra acompanhar O Júnior Paixão É sempre dois artistas Pra fazer o Barzinho Dia 26 Júnior Paixão E daqui a pouco A gente vai fechar Com mais um grupo aí Júnior, eu pedi pra galera Então que tá curtindo A live aí Curtir a página Da Nova Metrô E ficar ligadinho Em todas as novidades Que aqui a gente vai dizer A agenda Seguir também Lá no Instagram É só colocar Rádio Nova Metrô Pra gente passar A agenda certinho Pra saber Quinta-feira A gente vai estar Lá no centro A gente tem um evento Sábado? Sábado Natal Sem Fome Na Imperadores do Samba Vamos estar cobrindo Também o show Do Jussinho Exatamente Então pra galera Ficar por dentro Curta a página Da Rádio Nova Metrô E fique por dentro De todas as novidades Paulo Sarará Tá ali Mostrando o cerezinho Chega mais Sarará Senta aqui Senta aqui Ai 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 Tá facinho né Aconteceu Foi bem fácil Foi bem fácil Boa noite Boa noite galera Boa noite Mezanada Mezanada Ó Promoção Dois cedezinhos Dois cedezinhos Roda de samba Toca aí maluca pirada Manda um abraço Pra todos os tricolores É o Grêmio Se ligou Se ligou Se ligou No swing dos meninos Aqui Perdeu legal Vou levar todo mundo Pra Santos É legal Gregory Vamos fazer um som Vamos lá Vamos fazer aí Vamos fazer junto aí O que a gente vai fazer aí Vamos aproveitar Vamos cantar uma mão juntos aí Irmão Quantas você quiser Desde já Eu quero parabenizar aqui O trabalho da rapaziada Júnior Demais né Que isso cara Muito bom mesmo De verdade O pessoal pediu aqui Quer ser minha namorada Do Dilcinho Quer ser minha namorada Perrugem Léo Barbosa Ligadinho também Tô toda terça ligado Na nova metrô De Marília, São Paulo Alô Léo Barbosa Vamos cantar junto então Vamos nessa Não Começa? Pode ser Eu começo? Você vai começar? Você também Eu começo também Vamos lá Preciso tanto conversar Falar de tudo o que aconteceu Comigo Diz então pode falar Desculpa O que aconteceu Que te deixou Ao vivo Tão definido É sempre bom desabafar Lembra Daquela mina que um dia eu te apresentei O que é que tem? Ficamos juntos O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Sim, não chora Aposto que ela um dia vai voltar Meu Deus, mas que demora Mais um pouquinho Eu já nem sei quem eu sou Me ajuda aí, meu povo Ai, que saudade Daquela Que eu amo Bem que eu notei Você meio estranho Tão cabeça baixa Tão cabeça baixa Sozinho Sozinho No canto Seu cara Eu já nem sei quem eu sou Ou me chamo Ai, que saudade Daquela Que eu amo Bem que eu notei Você meio estranho Tão cabeça baixa Sozinho No canto Segura o pagodinho Segura o pagodinho Vamos fazer um pedido Que a galera fez ali Pode ser? Alô, G.C. Dó menor Dó menor Ela é maluca Pirada Mas nem te gosta Aqui tá cheio Que eu sei Tá tudo enroxido Como assim? Corre O que tá me ligando Nessa hora? Já tô dormindo Deixa pra amanhã E não agora Não leva mal Já tô me deixando Ver seu ciúme Pouco amor Oh, oh, oh Não Não sei de discutir Pou telefone Fala direito Fala de brincar Que é o teu nome Se vai continuar Falando alto A nossa conversa acabou Oh, oh, oh Eu já deixei você Gritar demais Agora vai ter que me ouvir E se ver como você quer Enche o saco Terminou Quero distância De baguimaga Do meu pé Para De ficar pagando Pau toda hora De ficar ligando Sem parar Para Maluca pirada Sai pela madrugada Camisola pra me procurar Para De ficar pagando Pau toda hora De ficar ligando Sem parar Para Maluca pirada Sai pela madrugada Sai pela madrugada Jim rookietang Ei, 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 ei lords Aí e Madam Assim Daí o filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta De concreto e aço Veja Para talvez o moço na multidão Na multidão é um moço sem Moço e coração em São Paulo Pela de aranha-céu, a caroa arrasta a cara É a torre de papel, família brasileira Dois contra o mundo, uma solteira de um pôr e sol Luz, caminhão e ação Você não vai, gostado, mas o filho paga o seu pai Ei, eu deixei exemplo em quem você é Sozinho, você não aguenta, sozinho, você não aguenta Mas você disse que era bom, essa bela ouviu O esquina de puto, o destaque e fuzil Admito, esse cara é bonito, é, eu não sei fazer Internet, videocassete, busca o louco, atrasado Eu tô um pouco, se tô, eu acho, só sei que Seu jovem sujo e eu não me encaixa Eu sou problema de montão, de carnaval Carnaval, vim da selva, sou leão Sou demais do teu quintal, problema com isso Eu não tenho mil, mil fita Vindo acreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, eu não mais esperto Xing fala, gira, gira não, dialeto Meu cinema, sei lá, subiu Entrei pelo celular, te tomei, se nem viu Mas é isso, aquilo que cê não dizia Seu filho quer ser pedra, rá Tirando minha cola, postando, te paga aí Que tal, o que cê diz? O sentineiro dela vai, tenta ser feliz E bacana que eu te fez tão bom assim Que cê deu, que cê faz, o que cê fez por mim Eu recebi seu tigre, quer dizer que te diz Conta seu aberto e parei de madeirite De vergonha, eu não morri, tô firmão E tá aqui você, não Agora sim, agora sim, eu sou o quê? Sou humano, é bem duro do gueto pra ouvir Aquele louco que não pode errar Aquele que você eu tenho amado Existe de pele, pago, se o fã E de onde vem os diamantes que tá lá Valeu, fã, entrega o drama Drama, 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 drama Assim, então Dessa vida eu não desisto E eu sei Chega teu parceiro Vamos aqui dentro Vou extravasar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covadia Deixa eu ir à luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covadia Deixa eu ir à luta Não posso parar A vida não tá fácil, não A alegria virou lição A lição aprendi daqui Dentro desse meu coração Eu aceito resposta do desaforo Mas eu tô de força pra continuar Amigado, me pego, mas não faço drama Deixa eu ir à luta Só não posso parar Deixa eu ir à luta Deixa eu ir à luta Não posso parar Deixa eu ir à luta Deixa eu E vem não balaiá Lá, 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 CRIMA! É o saxofone. Ah, entendi. Eu acho que o Yuri eu postei uma música dele no Youtube. É cantor? Grande cantor o Yuri, grande cantor. Eu postei uma música do Yuri. Tu viu a moral do Sem Razão? A gente tem o Yuri tocando com a gente, viu? Yuri e Gessé aí, dois grandes músicos. É verdade, caramba, cara. Que time, hein? Epedu? Gessé do Cavaco também. Tá aí, cara. Caxias tem vários, tem o Pura Curtição também de lá. Tem o Pura também. E tem o Tiga, o Tica. Tiga, Tiga. Isso aí. Tem vários nomes aí em Caxias. Mandar um abraço pra todo o pessoal de Caxias. Olha aí. Tá cheio hoje aqui, tá cheio. E parabéns, mano. Tá legal, hein? Gostou do clima? Maravilha. Eu venho pra cá toda semana, se você quiser. Nós vamos pra Santos também. Tem o Cezinha lá da percussão, ó. Tem a família dele lá em Santos, hein? Vai ficar na minha casa. Tá aí, mora em Santos, ele? Morava? A família dele toda de lá. Aí, ó. Ô, Glória. Pô, vamos fazer essa conexão aí, pô. Já tá feito, já. Vamos fazer essa conexão, vim pra Caxias. Irmão. É três horas aqui, né? Caxias. Não, menos. A gente veio uma hora e vinte. Uma hora e vinte? É cem quilômetros. Tá, mas quantas multas vocês tomaram? Não, oitenta, oitentinha. Tem que ter resenha, né, meu pai? Brincadeira. Enchema o tanque, né? Ô, tá louco. É isso aí. Maurício, me ajuda aí nas mensagens. É isso aí, né? Rodrigo Diguin, manda alô pra Lafayette aí. Dudu Guimarães, sem maldade, rapaziada boa. Alô, Dudu. Sandra Cunha ligadinha também. Deixa eu ver, Clayton Martins. Oba. Vai sobrar pra ti, hein? Sempre sobra. Eu tô falando pra você, sempre. Sempre sobra pra mim o lance do parabéns. Sempre. Sempre sobra pra mim o lance do parabéns. Você pode estar tocando três horas aqui, ó. Eu sentei. Eu sentei, meu irmão. Brincadeira. Sempre sobra. A gente vai fazer a nossa nova música de trabalho agora, se chama Parabéns a Você. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer. Faz um som maior pra mim. Eu falei parabéns. Parabéns pra você. Muitos anos. Em todas as rádios do Sul, parabéns a você. Parabéns pra você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Abre a janela, amor. Parabéns, sucesso, paz, saúde. Obrigado por escolher o Boteco Cheiro. Para comemorar essa data especial na sua vida e na nossa também. Muito obrigado. Essa aí é a nova de trabalho, né? Essa é a nova. Pode pedir em todas as artes que já tá no coach. Tem várias línguas, inclusive, né? Tem várias. Pode pedir que... Composição minha. Composição minha. O Jonas falou hoje lá que eles sobem pra cantar e pedem pra cantar parabéns. E hoje não foi diferente. É até em participação, o negócio é absurdo. Cara, eu vou curtir assim na balada, tá o pagode dos parceiros tão tocando. Chama meus parceiros do grupo Sem Maldade, eu subo pra cantar parabéns. Aconteceu hoje aqui. Beleza. Aí, Júnior. Pra não ser diferente, né? Felizmente, tudo que é bom dura pouco, né? Eu já nem tava vendo... Eu já nem tava vendo a hora do fim. Mas a gente vai ter que encerrar com a nossa live. Mas vamos encerrar pra cima, né, Papito? Vamos lá. 21h57min. Vai continuar o barzinho. O pessoal que tá em casa, vem pra cá. Na frente do Opinião. Na frente do Opinião. E o Para de Caô já tá se aquecendo ali. Para de Caô daqui a pouco. A rapaziada também tá desde cedo na batalha com a gente. Aí, tá aí. Muitos bombons, né? O que a gente vai fazer aí? Muitos bombons. Muitos bombons. Tá florido. É a boa essa? É a boa? Vamos terminar pra cima, né? Pode ser? Jonas. Jonas. Pessoal pra seguir o Sem Maldade, como é que faz? Grupo Sem Maldade em todas as redes sociais, gente. Dá uma moral pros meus meninos lá. Grupo Sem Maldade, Facebook, Instagram. Segue a gente lá. A gente vai ter o maior prazer em atendê-los pra você. A gente vai mandar a nossa música de trabalho pra vocês. Chama aqui o WhatsApp do cantor. O cantor manda também. Tá tudo certo. Grupo Sem Maldade. Joga no Google. Grupo Sem Maldade vai achar a gente lá. Belezinha? Deixa eu... Jonas, deixa eu perguntar. Sai a nova depois? Depois dessa aí. Pode sair a nova? Sai, sai. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer uma com o Sem Maldade. Depois a gente faz a nova, que ainda não foi lançada, do Grupo Sem Razão. Beleza? Vamos nessa. Agora sim, hein? Chegou agora, meu papai. Agora sim, hein? Chegou agora, meu papai. Chegou agora, meu papai. Tá junto. Fica a vontade. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Opa! E toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que parte o meu coração. É a dor mais linda que a pessoa pode ter. É um vírus que se entrega como fantasias. Um simples toque de olhar. Eu fico tão carente consequência dessa dor. Que não tem dia e não tem hora pra acabar. Aí eu me afogo num copo de cerveja. E nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado. Vou inventar o quadro e se gerar. Meu Deus, não. Eu não posso. Que se chama amor. Tomou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco. Já estou ficando louco. Só por causa de você. Que se chama amor. Tomou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco. Já estou ficando louco. Só por causa de você. Yuri Silva! A gente tem tudo pra dar certo. Fica comigo. Fica comigo. Com você por perto tudo é tão bonito. Fica comigo. Na beira da praia de arroio do sal. Fica sozinho. 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 Chegamos! Muito bonito! Muito bonito, pessoal! Muito bonito! Como é bom relembrar a coisa boa, né? Isso aí. Júnior, podemos? Podemos. Vamos nessa, meu pai. Beleza de novo? É isso aí, hein? Gosta assim, meu pai. Quando vocês quiserem, rapaziada. Vamos que vamos! Da, na hora que o sol se esconde e o sono chega, E o senhorzinho vai procurar A velha de colo quente Que conta quadras Que conta histórias para aninar Já na sarsa que conta a história Já na sarsa que vai trabalhar Já na sarsa que quando vira Acaba aqui pro cochilar Já na sarsa que vai murmurando Histórias para anular Na hora que o sol se esconde E o sono chega E o senhorzinho vai procurar A velha de colo quente Que conta quadras Que conta histórias para aninar Bora, gente! Já na sarsa que conta Já na sarsa que vai trabalhar Já na sarsa que quando vira Acaba aqui pro cochilar Já na sarsa que vai murmurando Histórias para anular Tchau! Olá! Coisa linda! Daqui a pouquinho Para de Caô Muito bonito Vem pro Boteco Para de Caô Vai fazer aí, ô... Vamos fazer a música de trabalho aí Vamos fazer a saideira? Vamos fazer a saideira Vicidinho azul Música de trabalho do grupo Sem Razão A gente vai finalizando Depois desse som Em seguida Rola de Samba Com Pará de Caô Vamos até a meia-noite e meia Uma hora da manhã Queria agradecer de coração Mesmo a parceria, viu? Pra gente é muito importante A gente sabe a força que tem aí A nova metrô Pra gente é o maior orgulho Poder participar de alguma coisa Que é aqui do sul, né, cara? E mostrar pra mais e mais pessoas aí Que também tem pagode lá na serra Isso aí Que a galera pode procurar, né? O Sem Razão aí nas redes aí Que a gente tá sempre preocupado Em fazer alguma coisa legal Pra todo mundo também Que legal A gente que agradece a presença Agradece a presença do Sem Maldade Obrigado Conde Samba, tá ligado, né? É o gulio, gulio demais É o Conde Zila do Samba Aqui sim E Mauri Show Mauri Show É, Débora Marquezine E toda a equipe Obrigado, rapaziada do Pará de Caô Obrigado pela recepção Tu Ilka, rapaziada Show de bola Tiveram que me aguentar a semana inteira aí Encheram o saco dos caras aí Aqui, ó Olha só É Os guri bonitos, hein Esse é meu Esse é meu Só se eu der um beijo E o meu cheiro Aí é seu Vamos trocar figurinha A gente vai trocar figurinha Faz demais Aqui um copinho do Sem Razão Pra ti, então, ó Mas que é pra tomar o drink E tu não vê onde tu colocou a dose Daí fica bêbado logo, entendeu? Vocês vão lá pra Santos Na casa do meu parceiro Nós vamos sim Sério, meu compadre? Que isso? Mentira Aí, ó O cara mora perto de casa lá, viado Aí, ó O cara tá de brincadeira comigo, pô Brincadeira Deixa eu ler as últimas mensagens Um grande abraço, rapaziada Manda um alô aqui pra São Luís do Maranhão O Birajara Araújo Abraço pra São Luís do Maranhão Top demais Luiz Guilherme A Camila Alves Canta Sem Maldade Alex Lima Claudinei É nóis Pediram Nega Ângela Pediram Minha Namorada Pediram várias músicas aqui Mas é isso aí O tempo é curto Vamos seguindo Vamos de música de trabalho Nós vamos mudar, cara Porque agora a gente Deu aquela suadinha, sabe? Acho que vamos acabar pra cima Que nem o Maurício falou aí Então, beleza Uma indicativa aí Do nosso maestro Gessé Pode conduzir a banda Que o bicho vai pegar, meu querido Vamos cantar É isso aí Eu vou me despedindo por aqui Lembrando que semana que vem Estilo X e experimentar Canta com a gente Vamos nessa Eu tô aqui Vamos lá Eu vou me despedindo por aqui Churrasco na brasa Eu falei Churrasco na brasa Cerveja gelada Nada pra fazer Muito bonito Nada pra fazer De bobeira em casa A rapaziada Nada pra fazer Churrasco na brasa Eu falei Churrasco na brasa Cerveja gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bobeira em casa A rapaziada Nada pra fazer Nada pra fazer Esse samba aqui Canta o povo chegando Ninguém fica só Olha só apertando o lápis E sualizando seu borogodó E tem até partido álbum Pra cantar em pão maior Pra limpar nessa galera Vou cantar um gororó O povo sereno Tá gravando o corpo de Mani É bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar É bailar Bailar no cacique samba Não fique de bar, vem cá Só deixo essa aula aguentar O meu barco já vai navegar Vou dar uma partida Oi, oi,o 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 É, pois é Estou procurando Jessé Ficou de verdade qualquer Ele busquei October De olho no ar Ganhei cinquenta e quatro Pretas no Candombe Oi, oi,o Oi, oi,o Eu, 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 eu... Eu vou botar, eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feixeira, fazer uma guisuma pra te derrubar Você me jogou um pedisco, acho que eu morri Só eu sei o que eu sofri, que Deus te perdoe Eu vou botar, eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feixeira, fazer uma guisuma pra te derrubar Você me jogou um pedisco, acho que eu morri Só eu sei o que eu sofri, que Deus te perdoe É que eu vou botar, teu retrato não tá com pimenta Eu quero ver se você aguenta, a mandiga que eu vou te jogar É raspa de chifre de gode, ou com rabo de jumenta Tu vai botar fogo pela venta, e comigo vou pro sereno Eu vou botar, eu vou botar teu nome na macumba Eu vou botar, eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feixeira, fazer uma guisuma pra te derrubar Você me jogou um pedisco, acho que eu morri Só eu sei o que eu sofri, que Deus te perdoe, mas vou me brincar Eu tenho um santo, fadoeiro poderoso, que é meu pai Eu tenho um santo, fadoeiro poderoso, que é meu pai Caô E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida pra ir na corrida do ouro É Oxum, é Oxum Nas bandigas que a gente não vê, e cuidas que a gente não vê Vale-me, meu pai, é doutor, valeu aí Vale-me, meu pai, é doutor, valeu aí Vale-me, meu pai, é doutor, valeu aí Valeu, valeu, meu amor, meu amor Quem gostou faz barulho Valeu, gente Tudo lindo Tchau, 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 tchau É isso aí, finalizou